Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 ao 20. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas. De Deus. Porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não o teria ressuscitado. Se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor. E ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo, pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 16. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me-á a proteção de vossas asas, e verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos, com os bens que possuíam. Reflexão A ressurreição é conteúdo central da fé cristã. Negá-la equivale a romper com os fundamentos basilares da revelação. Por isso, Paulo se admira que existam pessoas que neguem a ressurreição dos mortos. E, com vigor, reafirma o estreito vínculo entre a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. E nela está a garantia do perdão dos pecados e da nossa futura ressurreição, razão da nossa esperança. No evangelho de hoje, Jesus caminha em meio aos seus e com os seus discípulos, juntamente com algumas mulheres que lhe foram fiéis, até mesmo aos pés da cruz. Colocavam em disponibilidade até mesmo os seus bens. Nisto estão baseados os aspectos fundamentais da vida eclesial. O serviço da palavra e o serviço da assistência envolvem a todos, homens e mulheres. Mas, e quanto a nós? Será que, como na primeira leitura de hoje, alguns de nós negam a ressurreição? Não acreditam na ressurreição dos mortos? Será que estamos preferindo acreditar em filosofias, seitas, linhas de pensamento, religiões, etc., que tem outra visão da vida e da morte? Talvez que, quando morramos, tudo acabe. Não exista mais nada. Talvez que, quando morramos, voltemos. Como animais, insetos, com outro sexo e até mesmo em outro planeta. Lembremos-nos de que os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. E o testemunho deles é verdadeiro. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.